Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver esta paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama